Só lembrando, está acontecendo um evento onde você coloca o seu e-mail e assim que o jogo for lançado, vocês irão receber um treinador ultra raro, tá? É a categoria mais rara que tem dentro desse Play to War. Então, basicamente, é só você colocar o seu e-mail aqui. Fala, seus paradaisos! Trazendo pra vocês aí mais um vídeo. E hoje nós iremos falar de mais um jogo que a plataforma C2X ou a Comet2X está trazendo pra gente, certo? O jogo já lançou, já tem como você baixar, tem como você jogar, porém a versão Play to War ainda não está ativa, certo? Então nós iremos ali analisar o jogo, analisar o site e verificar algumas coisas bem interessantes que nós temos desse jogo, certo? Qual o jogo que é? Vamos descer aqui. Baseball Superstar, exatamente. É esse jogo aqui que nós já temos, porém ainda não é Play to War, certo? Antes de mais nada, se você já curte esse assunto de Play to War, jogue para ganhar peça. Se você diz que não for inscrito, por favor, se inscreva e deixa aquele joinha que isso ajuda demais aqui. O vídeo é alcançar outras pessoas que queiram saber mais sobre o mundo da blockchain games, jogue para ganhar. Ainda mais esses jogos que é Free to Player, Play to War e aparentemente vai ser um Free to War, certo? Então temos que esperar o Play to War de verdade sair pra ver se realmente nós temos que investir alguma coisinha ou não, certo? Esse jogo ele já lançou, que nem eu falei pra vocês, né? Ele já lançou, já está rodando aqui, ó. Já estou com ele aqui de fundo. Algumas coisinhas dá pra você deixar no automático, outras não, mas 75% do jogo ele é jogável. Não é um jogo idle onde você só fica olhando o jogo, né? Como alguns jogos que nós temos aí hoje em dia. Esse jogo aqui sim você vai ter que jogar, certo? Então assim, galera, aparentemente não vai ter um rollback ou re-roll, certo? O que que seria isso? Você está jogando nessa versão e quando for lançado a versão Play to War, ele reseta todos os personagens de todas as contas. Aparentemente não vai ter isso, certo? Então é bem tranquilo você começar agora porque muitas pessoas esperam o que? O jogo começar a pagar ou até mesmo ser lançado na versão Play to War para começar a jogar. Quem começar agora vai sair na frente de muitas pessoas, certo? Vamos analisar o site aqui. Vamos analisar algumas coisinhas bem interessantes aqui, certo? Deixa o site carregar aqui e nós já iremos analisar. Então basicamente aqui, se vocês clicarem tanto na Apple Store ou na Google Play, automaticamente você já tem como instalar, tá vendo? Baseball Superstars 2022, certo? Então é um jogo aí que já estava rodando e agora eles estão implementando na Blockchain Games, certo? Vamos dar uma analisada aqui, deixa eu só tirar o som para não tomar direitos autorais. Aparentemente esse daqui é um teaser e uma história do jogo, tá galera? Então não é muito interessante aqui. Caso vocês queiram dar uma analisada, olhar mais a fundo, fica a critério de vocês, certo? Mas é um jogo de Baseball. Não é aquele jogo que é minha praia, né? Porém, nós temos que se atentar, se pagar um pouquinho, já estamos de bom grato, certo? Aqui é os Trainer. Então aqui nós temos os heróis. Tem diversos heróis aqui. Isso que eu acho muito interessante desse Baseball, né? Porque ele tem personagens ali dentro do jogo diferenciado, né? Não é um esporte convencional, certo? Então aqui nós temos algumas coisinhas de como que é a interface do jogo. O site ele é bem curtinho, tá vendo? O site ele é curtinho, não temos muitas coisas aqui. Como vocês podem ver, não tem muita coisa. Vamos analisar como que vai funcionar a mecânica do SAC, certo? A mecânica do Token, a mecânica... O ecossistema do Plate Warning, né? BST Token, certo? Então esse daqui é o Token exclusivo do jogo, né? Superstar Ball. Então nós temos que se atentar a isso, porque normalmente esses jogos que estão aparecendo pra gente jogar, né? O que que acontece? Você farma um item dentro do jogo e depois transforma esse item em Token. Então o Token que nós temos nessa plataforma, né? Nesse jogo aqui é o BST Token, certo? Vamos continuar, ó. Token BST e bolas de prata. Então aqui é Ball Silver, né? Então nós temos esse item que nem eu acabei de explicar pra você. O que que vai acontecer? Você vai jogar esse Plate Warning, vai jogar esse jogo, vai farmar esse Silver Ball, né? Igual está escrito aqui, ó. Silver Ball. Você irá farmar esse item dentro do jogo, né? Não sei como que vai funcionar ainda. Se vai ser sistema de PVP, sistema de torneio, sistema de PVE, né? Vai fazendo aquele sistema que tem em quase todos os jogos de esporte, né? O sistema de carreira, onde você cria o seu personagem e vai evoluindo ali, vai ganhando campeonatos e você vai ganhar esse Silver Ball. Em determinado tempo você vai conseguir trocar ele por Token BST, certo? Nós temos mais um item aqui que é bolas douradas, né? Gold Balls, né? Então nós temos outro item que aparentemente ele vai ser ainda melhor do que o Silver, né? Então vamos continuar. Aqui é a mecânica que nós já conhecemos, certo? Aqui nós temos o que? O processo de troca de Tokens. Basicamente nós temos o mesmo sistema que a Mar Blacks e o Emixer. Onde você vai farmar um item, vai trocar por Token. Esse Token você vai trocar pela moeda de governança, né? Que nem a Mar Blacks. O E2 você troca a Mar Blacks. A Mar Blacks você consegue fazer trocas em algumas Exchange. Igual está aqui, ó. Como vocês podem olhar. A diferença desse jogo aqui que eu estou vendo, tem item que você consegue trocar diretamente pela moeda de governança, né? É algo muito inovador. Eu não cheguei a ver isso em outros jogos, né? Muito interessante mesmo, né? Que normalmente o que acontece? Você farma um item dentro do jogo, troca por Token. Esse Token você troca por um crédito ou pela moeda de governança e depois você troca pela Exchange. Esse daqui ele tem um item a mais, que nem eu acabei de explicar pra vocês aí um pouquinho mais acima. Esse item ele vale mais do que a moeda de cima, né? A Silver e a Gold, ó. A Gold você consegue trocar diretamente pelo Token C2X. Não tem o processo de troca aqui pelo Token BST, certo? Bastante interessante isso daí, ó. Vamos continuar. Aí aqui tem um sistema de fluxo do jogo. Caso vocês queiram olhar, fica a critério de vocês. Mas basicamente foi o que eu expliquei um pouquinho mais acima, certo? Então nós temos isso daí sobre o Token, certo? Vou mostrar pra vocês como que está a jogatina e nós já encerramos, certo? Lembrando que tem um evento que está acontecendo pra você ganhar automaticamente um treinador ultra raro. Exatamente. Você vai conseguir ganhar um treinador ultra raro. Deixa ele só carregar aqui que eu acho que ele fechou o jogo, certo? Então estamos aqui na tela do jogo, certo? Então basicamente eu vou mostrar pra vocês como que é a Gameplay. Não vou entrar em detalhes aqui porque é muita coisa, tá galera? É muita coisa mesmo. Mas se vocês entrarem aqui, de cara vocês irão ganhar GIFTs de primeiro registro, entre outras coisas, caso vocês não tenham já registrado aqui. É muita coisa que eles dão, certo? Vamos colocar aqui o modo já pra gente jogar. Vamos mostrar aqui como que funciona o jogo, né? Play Mod aqui, aparentemente é aqui. Vamos ver aqui, ó. Daily Game. Aqui. Vamos aqui mesmo, certo? Red Up. Então vamos Start. Então basicamente é um joguinho aí que é bastante interessante. Porém, que nem eu falei pra vocês, galera, não me atrai tanto esse tipo de jogo, né? Mas eu já joguei bastante esses joguinhos antigamente. Era um pouquinho viciante, né? Você jogava ali todos os dias, né? Indo e voltando do trabalho. Às vezes acabava ali você jogando esse tipo de jogo, certo? Então nós temos aí Baseball, né? Basicamente é o mesmo sistema aí de Baseball mesmo. Aí aqui vai acontecer. Vamos continuar. Agora é a nossa vez, ó. Aí é aqui que você aperta, ó. Eita polga! Vamos ver, vamos ver. De novo. Erramos. Vamos errar três vezes, galera. Três vezes que vamos errar aí. Vamos ver se acertamos pelo menos uma. Eita! Acertamos e já perdemos, galera. Então basicamente aí não teve muito sucesso, tá? Então basicamente o jogo é esse, que nem dá pra você colocar no alto aqui. E algumas coisinhas fica fazendo no automático, ó. O jogo, ele é 75% onde você vai jogar. E 25% você consegue deixar assim que nem eu deixei aqui, certo? Então basicamente é isso do jogo, né? O jogo de Baseball não temos muito o que falar, né? Tem muita coisa pra você fazer dentro do jogo. Porém, aí é um vídeo mais específico. Que nem eu só trouxe uma análise aqui pra gente ver, certo? Só lembrando, está acontecendo um evento onde você coloca o seu e-mail e assim que o jogo for lançado, vocês irão receber um treinador ultra raro, tá? É a categoria mais rara que tem dentro desse Play to Earn. Então basicamente é só você colocar o seu e-mail aqui e você já vai estar apto a receber esse ultra raro assim que o Play to Earn estiver ativo. Esse jogo ele está rodando, porém o Play to Earn ainda não, né? Assim que esse Play to Earn for ativo dentro do jogo, automaticamente vocês irão receber essa recompensa, certo? Então não perca isso aqui, porque aparentemente você já vai começar aí com um treinador ultra raro. A última categoria que tem de raridade dentro desse Play to Earn, certo galera? Então é isso, se esse vídeo aqui fez algum sentido pra você, galera, não esqueça de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein?